Se a sabedoria popular por trás da frase o que não me destrói me fortalece é a resiliência, o que afinal de contas significa ser resiliente? Abrindo a nossa rodada de entrevistas, a gente tem agora com a gente o psiquiatra e professor da The School of Life, Guilherme Spadini. O conceito de resiliência é o conceito de ser capaz de ter uma resposta frente a traumas ou adversidades graves, uma resposta que a gente chama de uma resposta adaptativa, uma resposta adequada, digamos. O que a gente quer dizer com isso é você ser capaz de passar por esse processo de ter um trauma, uma diversidade, e sair disso de forma a reencontrar um equilíbrio com o meio. Então um trauma é uma coisa que causa um grande desconforto, um grande desencontro. E ser capaz de voltar a um estado em que a vida está de novo fazendo sentido seria essa resposta adequada. ao trauma. O termo adequado é um termo às vezes difícil de definir, mas é mais ou menos nesse sentido, de você reencontrar um equilíbrio. O conceito de resiliência envolve também não só o voltar, mas às vezes até um crescimento, às vezes até a capacidade de aprender e ganhar novas perspectivas a partir de uma experiência traumática, adversa, difícil. Bom, a gente pode falar mais uma vez sobre a pandemia, ele fala ali, né, sobre você voltar a um estado em que a vida está, de você crescer num momento de adversidade, mas é isso, carnal, a gente não pode romantizar muito isso também, né? Eu quero aprofundar ainda o que a Gabriela já tão bem pontuou, não glamorizar o sofrimento. Não precisa procurar sofrimento, a vida vem com uma cota obrigatória. Não precisa buscar, não precisa importar, ela vem com a cota obrigatória. Pelo contrário, precisamos de elementos de defesa contra o sofrimento. Resiliência não é fazer tudo o que querem de você. Resiliência é dizer não para o que não deve ser pedido a você e fazer com mais de competência o que é da sua área, da sua competência, da sua job description. Isso é muito importante, porque senão o que você tem aqui é um trabalho escravizado, análogo à escravidão, em que você diz que o empreendedorismo contemporâneo você está disponível 24 horas por dia, como se você fosse um robô. Isso não é resiliência, isso é equívoco. E muitas vezes você deixa de prestar atenção em coisas que você teria que prestar atenção normalmente. Então, se você tem uma mensagem nesse sentido, ah, continua, vamos crescer dentro da crise, dentro da dificuldade, e aí você segue isso, você deixa de prestar atenção, por exemplo, numa situação de um trabalho que você não consegue... Exatamente, principalmente se a gente estiver falando... No Brasil já antes, em virtude da crise econômica, altos índices de desemprego, agora a pandemia agrava essa situação. Então, você tem uma cultura, uma consciência comum de que a gente precisa se esforçar ao máximo, alicerçada nessa ideia do empreendedorismo individual, mas a gente tem também pessoas que não conseguem se impor e fugir da situação de sofrimento, impor limites para o seu trabalho, porque tem medo de não conseguir pagar as contas no mês seguinte. Então, acho que a gente tem que considerar tudo isso. Outro ponto da romantização da residência, que conversa com a tua provocação, Mari, é as pessoas incorporarem tanto essa ideia de que a gente tem que resistir a todas as dificuldades o tempo inteiro, e é importante resistir, perseverar, crescer com as dificuldades, mas a gente precisa entender também quando o nosso projeto é inviável, porque senão a gente acaba perdendo a estratégia e achando que a gente é capaz de fazer todas as coisas e que, na verdade, eu tenho que ser resiliente e insistir e seguir lutando. E, às vezes, a dinâmica da vida está te mostrando que você precisa readequar a rota. Seguir dando murro em ponta de faca não vai adiantar nada. Não, não, porque de onde vem a expressão dando murro em ponta de faca? Ah, machucando a mão. Tem tudo a ver com resiliência, hein? De algum romance sado masoquista, porque dar murro em ponta de faca é idiotice. Você vai encortar a mão e a faca continua intacta, né? Então, está vendo? Precisa readequar os seus planos.